A cada eleição cresce o eleitorado feminino. O Brasil tem 77 milhões e 600 mil eleitoras, 52,49% do eleitorado. Os números indicam também um envelhecimento da população brasileira. A maioria dos eleitores está na faixa etária de 35 a 59 anos. Nas eleições, o voto feminino decide. Na cidade do Rio, por exemplo, elas representam 55% do eleitorado. No entanto, a representatividade das mulheres na política ainda é muito baixa. Nas eleições municipais de 2016, apenas 641 mulheres foram eleitas prefeitas em 5.564 municípios. Mas a maioria administra cidades pequenas, que somam apenas 7% da população brasileira. Metade do eleitorado é mulher aqui no Estado, mas a gente tem muito poucas mulheres, pouquíssimas mulheres, ocupando cargos de chefia do Executivo e também na vereança das cidades. Na esteira da falta de representatividade, a Justiça Eleitoral I adotou cotas para que os partidos tenham no mínimo 30% de candidatas. Em 2018, um novo instrumento foi criado, para que 30% do dinheiro para as campanhas também seja destinado às mulheres. Porém, em alguns casos, os partidos resolveram burlar a legislação com o uso de candidaturas laranjas. A Câmara de Valença do Piauí, cidade de quase 21 mil habitantes, começou o dia vazia. Dos 11 vereadores, 6 tiveram os mandatos cassados, inclusive o presidente. Eles fazem parte de duas coligações que, segundo a Justiça Eleitoral, usaram mulheres como laranjas para alcançar o mínimo de 30% de candidaturas femininas. Mas o que as prefeitas eleitas na última votação de 2016 pensam sobre a representatividade das mulheres na política? Esse foi o tema de uma ampla pesquisa feita pela organização não governamental Alziras, que atua para ampliar a participação feminina na política brasileira. De cada 10 entrevistadas, 7 disseram que as mulheres não são representadas de forma equilibrada nos postos de poder dos seus partidos. E a maioria das prefeitas reconhece dificuldades nas próprias legendas para ter formação política. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran, e no Ao Ponto desta segunda-feira a gente conversa com a mestra em Ciências Sociais, Michele Ferretti, diretora da Alziras e uma das responsáveis pelo estudo. Ela também analisa a representatividade das brasileiras na política na comparação com outros países. Fique com a gente. Michele Ferretti, se a gente tiver por base a experiência das prefeitas que foram eleitas em 2016, hoje quais são os maiores obstáculos para que as mulheres efetivamente consigam reduzir essa desigualdade que existe em relação aos homens na atividade política? Os obstáculos são muitos, Malti. Fique, eu diria que começa no cotidiano das mulheres, que faz com que o trabalho político para elas seja mais custoso, já que as mulheres acumulam uma sobrecarga do trabalho doméstico muito maior do que os homens. Os estudos de uso do tempo hoje demonstram que as mulheres dedicam, em média, o dobro do tempo dos homens em uma semana para o trabalho doméstico. As prefeitas também que nós ouvimos revelam dificuldade de acesso a financiamentos de campanha, a própria cobertura da imprensa em relação às mulheres que estão na política, muitas vezes são baseadas em estereótipos de gênero, que ficam muito focalizadas no escrutínio de características pessoais, penteado, roupa que estão vestindo, e acabam focalizando menos o conteúdo das falas das mulheres, o trabalho político que elas fazem, até outras dimensões como, por exemplo, a violência política, que acontece contra as mulheres. A gente teve recentemente o exemplo mais brutal disso, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Por um lado, é bom ver que os acusados serão levados à júri popular, por outro lado, ainda não se sabe quem são os mandantes, quem é que organizou isso tudo? Mas a gente tem acompanhado o crescente dessa violência contra as mulheres na política, na medida em que elas começam a ocupar mais esses espaços, a violência contra elas também cresce como resposta a essa ocupação desses espaços de poder, que não foram conformados para a presença feminina. E isso, se a gente pensar em mulheres, uma perspectiva mais geral. Mas é importante também a gente lembrar que as mulheres não são homogêneas. Então, por exemplo, se a gente agregar a essa discussão, por exemplo, o critério racial, a gente vai ver que as mulheres negras são mais minorias ainda, sofrem um certo tipo de violência específica também, muito ligada também ao racismo. Então, acho que a gente ainda tem muito a avançar para a gente garantir condições igualitárias para que as mulheres possam ocupar os espaços de poder, ombro a ombro, com os homens. Michelle, para a gente quantificar, a pesquisa ouviu 40% das mulheres que estão à frente de executivos municipais. Num país que tem mais de 5 mil municípios, a gente está falando de quantas cidades que são administradas por mulheres? Olha, não chegam a 650, né? Em 2016, foram 641 cidades onde as mulheres venceram as eleições. A gente está falando, então, de 12% dos municípios brasileiros, né? Mas o que a gente vê é que as mulheres governam as cidades menores e as cidades mais pobres. Então, o PIB per capita médio das cidades governadas por mulheres, ele é menor do que o dos homens. E se a gente somar a população dos municípios governados por mulheres no país hoje, a gente não chega a 7% da população brasileira, né? O que significa dizer que 93% da nossa população, de crianças, idosos, adultos, jovens, está acostumada a identificar como a principal liderança política da sua cidade, uma figura masculina, né? E se a gente fala da representação das mulheres dentro dos próprios partidos? Elas também são sub-representadas, né? Porque entre os filiados aos partidos, as mulheres são quase metade. Mas elas são minoria nas executivas nacionais e também entre os candidatos, né? Pois é. O que a gente viu nessa pesquisa é que, quando a gente pergunta para as mulheres que se elegeram prefeitas em 2016, se elas consideram que as mulheres estão representadas de forma equilibrada nas estruturas partidárias, 70% das prefeitas brasileiras respondem que não e 7% preferiram não responder. Eu acho que esses dados dizem muito sobre como é a percepção dessas mulheres, né? Do contexto partidário onde elas atuam. Acho que esse debate dos partidos políticos é muito importante, porque os partidos são atores chaves na democracia, né? Para uma democracia funcionar devidamente. E garantir maior representatividade dentro dos espaços de poder nas estruturas partidárias é fundamental. Figuras femininas são essenciais na ocupação de cargos públicos, não como auxiliares ou coadjuvantes, e sim em postos de liderança, gestão. E a gente vê que as mulheres hoje não chegam a ocupar 30% das direções partidárias, né? E esses espaços são importantes porque eles acumulam não só um poder econômico, já que são essas direções que vão definir quais serão as candidaturas prioritárias dos partidos, quanto de recurso vai para cada candidatura, que tipo de suporte essas candidaturas vão receber, mas são posições também que acumulam um poder político, né? Ser uma dirigente partidária, ocupar um espaço de direção faz com que a sociedade e os pares políticos identifiquem as mulheres também como figuras políticas importantes. Isso acumula de capital político para elas também. A professora Flávia Biroli costuma dizer que são três elementos fundamentais para alguém conseguir se eleger, né? É acesso a recursos, acesso a tempo e acesso a redes de contatos. E a gente acaba vendo que as mulheres são as mais prejudicadas nessas três dimensões, né? Quando a gente então olha para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, para as mulheres LGBT, a gente vê que esse debate ainda é mais complexo. Falando um pouquinho sobre a rede de contatos, né? Ela surge também dentro das estruturas partidárias, na forma de preparação política, dos cursos de preparação, né? Na formatação de líderes dentro dos partidos, e a gente vê isso historicamente com homens. Como é que hoje é realizada a preparação política das candidatas, do ponto de vista de quem está no sistema? Ah, isso é uma pergunta muito importante, porque eu acho que quando a gente fala sobre a participação política das mulheres, a eleição é só um momento dessa discussão mais ampla que envolve também a formação de quadros dentro dos partidos. E a legislação estabelece uma obrigatoriedade de que pelo menos 5% do fundo partidário seja destinado todo ano pelos partidos políticos para programas de promoção da participação política de mulheres, né? E o que a gente vê é que são poucos os partidos que cumprem essa obrigatoriedade, né? Quando a gente perguntou, por exemplo, para as prefeitas brasileiras se elas tinham conhecimento dessa obrigatoriedade, mais da metade das prefeitas, 52%, jamais tinham ouvido falar que isso era obrigatório, né? Ou seja, isso não é um debate que está sendo colocado com a devida capilaridade dentro das estruturas partidárias. E quando a gente pergunta para as prefeitas eleitas se os partidos as informam sistematicamente a respeito da utilização desses recursos, 69% delas dizem que não, que não sabem como esse recurso é aplicado, né? A gente viu um estudo recente da professora Lígia Fabres, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que analisou a prestação de contas dos partidos e num período de cinco anos percebeu que quase 30 milhões de reais deixaram de ser investidos pelos partidos políticos na promoção da participação política de mulheres e na formação de mulheres no percentual mínimo exigido pela lei, né? Então, se os partidos não tratam essa agenda da igualdade de gênero e raça internamente, com a devida prioridade, a devida antecedência, não dá para deixar para chegar nas vésperas da eleição e querer correr atrás de candidatas e depois se queixar que não encontra mulheres, né? Assim, tem uma prioridade, uma antecedência necessária para, inclusive, conseguir cumprir e preencher devidamente as cotas. E aí a gente volta para o debate que diz respeito às candidaturas fictícias e às candidaturas laranjas. Acho que esses dados ajudam a gente a pensar um pouco os sentidos dessas candidaturas fictícias. A Polícia Federal indiciou o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar, e três mulheres do diretório do partido em Pernambuco suspeitos de envolvimento num esquema de candidaturas laranja. Tem diferença nessa representatividade das mulheres nos partidos dependendo do espectro político? Dá para a gente imaginar que um partido mais progressista, por exemplo, tenha mais mulheres na sua composição? Ou não? Isso não varia muito de acordo com o espectro político do partido? Eu acho que essa média dos 21%, essa pergunta é muito importante. A média esconde diferença, sim, né? A gente percebe, por exemplo, alguns partidos que já garantem no seu estatuto a exigência de pelo menos 30% de mulheres nos seus cargos diretivos. Isso tem partidos, por exemplo, como o Partido dos Trabalhadores que tem como critério base a paridade de gênero para ocupar os postos de poder dentro da estrutura partidária. Então, a gente percebe que há diferenças entre os partidos. E o que a gente vem acompanhando também é que o fato desse tema estar cada vez mais no raio de preocupação da sociedade brasileira em função do controle social que vem sendo feito pela mídia, pela sociedade como um todo, pelos movimentos de mulheres, o movimento feminista. A gente vê que tem tido um avanço também dessa discussão dentro dos partidos. As mulheres internamente nos partidos, as militantes partidárias, as candidatas, vem historicamente fazendo essa disputa, né? Essa não é uma disputa que começou ontem, é uma disputa de muitas gerações e tem conseguido avanços importantes. Se a gente olhar, por exemplo, para vários partidos políticos brasileiros hoje, especialmente aqueles do campo mais progressista, a gente percebe que muitos deles hoje são, por exemplo, presididos por mulheres, que é uma novidade no debate político nacional, né? E que são avanços significativos. Ainda assim, são mulheres brancas na sua grande maioria, acho que a gente ainda tem que avançar muito do ponto de vista da diversidade étnico-racial, mas já são avanços a serem comemorados. E para a gente isso é muito importante, porque não dá para a gente falar de democracia se a gente não pensar nos partidos políticos como estruturas centrais dessa discussão, né? Que criam filtros importantes para acesso e permanência das mulheres nos espaços de poder. E na comparação entre o Brasil e o resto do mundo, no que diz respeito à desigualdade entre homens e mulheres na política, como é que a gente aparece? Olha, eu lamento muito dizer isso, porque eu acho que o Brasil tem coisas muito importantes do ponto de vista de muitos temas, mas na participação política de mulheres a nossa posição em relação ao ranking internacional ela é vexatória. A gente está atrás de quase todos os países da América Latina no ranking latino-americano, a gente acha que só não perde para o Haiti. Estamos atrás, por exemplo, de países como México, Bolívia, Argentina, que inclusive garantiram paridade de cadeiras para as mulheres eleitas, né? Então não é que lá você tenha uma cota de candidatos. Tem que ter pelo menos 50% de mulheres nas cadeiras dos parlamentos, né? Mulheres eleitas. E em relação aos outros países do mundo, a gente está abaixo da média mundial, abaixo da média dos países europeus. E, por exemplo, atrás de países como a Arábia Saudita, onde há toda uma especificidade em relação ao acesso das mulheres a direitos, né? Inclusive a direitos políticos, por conta de questões religiosas, enfim. Então a situação no Brasil é realmente muito grave. Estamos atrás da Arábia Saudita? Como assim? Explica melhor aí, que eu fiquei até meio chocada com essa informação. O percentual de mulheres no parlamento brasileiro é inferior ao percentual de mulheres no parlamento da Arábia Saudita, por exemplo. É disso que a gente está falando. Fim de semana histórico na Arábia Saudita. Pelo menos quatro candidatas se elegeram na primeira eleição no país em que as mulheres puderam concorrer e votar. Algumas agências de notícias informam que até 17 candidatas podem ter sido eleitas para cargos públicos. A gente tinha até as eleições de 2018 10% só dos 513 cadeiras da Câmara de Deputados. Apenas 10% eram culpadas por mulheres. Em 2018, quando a Justiça Eleitoral define a obrigatoriedade de pelo menos 30% de recursos de campanha para as mulheres nos partidos, esse percentual cresce para 15%, que é o maior recorde histórico de presença de mulheres no parlamento hoje. No Senado Federal também, se a gente olhar das 81 cadeiras, a gente tem hoje 11 assentos ocupados só por mulheres em todo o país. Se você olhar para as Câmaras de Vereadores, as mulheres são só 13% do total de cadeiras e um em cada quatro municípios brasileiros não tem nenhuma mulher eleita para a Câmara de Vereadores. E eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso agora, porque nesse contexto de pandemia, as mulheres acabaram assumindo a linha de frente, seja na esfera privada, seja na esfera pública, para lidar com os efeitos da pandemia. Na esfera privada, tendo que assumir os cuidados com crianças que estão fora da escola, com parentes doentes, com pessoas idosas. E na esfera pública, se a gente olhar, por exemplo, para os serviços essenciais, mais de 80% da mão de obra dos serviços essenciais é uma mão de obra feminina, né? As trabalhadoras de saúde, enfermeiras, assistentes sociais, que estão imersas no risco para poder dar conta dos efeitos dessa pandemia na vida da população. Então, acho que agora, mais do que nunca, é fundamental que as mulheres possam também ocupar os espaços de poder para determinar também o rumo das políticas públicas que estão impactando suas vidas diretamente. É importante a gente lembrar também que os países que tiveram os melhores resultados no combate à pandemia do coronavírus tiveram uma coisa em comum, que é o fato de serem governados por mulheres, né? Prestar alguns exemplos, a gente pode falar da Nova Zelândia. Por lá, a primeira-ministra, Jacinda Ardern, foi reeleita com uma vantagem expressiva de votos. A eleição deveria ter acontecido em setembro, mas foi adiada por um mês, por causa da pandemia do novo coronavírus. Da Alemanha, de Taiwan, da Noruega. São todos os países que contam com lideranças femininas e que conseguiram conter a pandemia num ritmo muito melhor do que a maior parte dos países do mundo. Bom, esse é o primeiro de quatro estudos, né, que vocês vão divulgar nos próximos meses. Quais são os outros pontos que vocês estão avaliando? Então, o próximo estudo que a gente lança ainda esse mês, a gente vai falar sobre campanhas de mulheres em tempos de pandemia. A gente fez um levantamento sobre como a pandemia afetou e vem afetando a participação política das mulheres, como as campanhas que já são difíceis para as mulheres se tornaram mais difíceis agora nesses tempos de pandemia de coronavírus. E em dezembro a gente lançou outros dois estudos, um sobre financiamento de campanhas, que a gente analisa um pouco os dados de financiamento dos partidos para as mulheres e para os homens, com recorte, inclusive, racial, para a gente poder ver um pouco as condições de igualdade na competição eleitoral, né, porque a gente não pode falar de meritocracia se o ponto de partida e as estruturas que se contam são tão diferentes. E também um estudo sobre violência política de gênero, né, poder a gente cada vez mais tipificar e nomear esse tipo de violência que as mulheres sofrem na política, como violência política. Inclusive, se a gente pensar, por exemplo, que essa desigualdade de acesso a recursos de campanha também é uma forma de violência, né, uma violência econômica, na medida em que você não cria condições igualitárias para que as mulheres e os homens possam concorrer na competição eleitoral, você também, de alguma maneira, está afetando o exercício pleno dos direitos políticos das mulheres, né. Então, a gente precisa avançar na tipificação da violência política de gênero para que a gente possa, de fato, criar condições mais iguais para as mulheres estarem nos cargos eletivos, livres de violência, livres de discriminação e podendo formular políticas públicas que vão impactar a vida de toda a população. É importante que se diga isso, né. Teve um estudo recente do Departamento de Nutrição da Unicamp que comparou as prefeituras governadas por mulheres com as prefeituras governadas por homens, né, em todo o país. E uma conclusão que eles chegaram é que as cidades governadas por mulheres têm um desempenho melhor no combate à mortalidade infantil, por exemplo, especialmente na faixa etária entre 1 e 5 anos. A quantidade de crianças que morrem antes dos 5 anos caiu de uma média de 53 em cada mil nascimentos para 15. E isso se explica pelo fato de que nas cidades com prefeitas mulheres a cobertura de certas políticas públicas de atenção básica como o Bolsa Família, o Programa Saúde da Família, é maior. Então as crianças morrem menos nessas cidades. Então a gente percebe que a população toda ganha, né, com essa diversidade de representatividade política. E é importante que a gente possa se dar conta disso e fazer o Brasil melhorar nesse ranking que é vexatório, né, internacionalmente. Michele Ferretti, muito obrigada pela participação, bom trabalho. Muito obrigado, Michele, bom trabalho, um abraço. Muito obrigada, Carolina, muito obrigada, Roberto, até a próxima. Esse foi o Ponto de Hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.